E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Eliana do Contraponto E a gente tá aqui hoje pra fazer mais uma resenha Hoje a gente vai falar de Veneno Da Sarah Pimborow Então né gente, por que eu comprei esse livro? Que eu nem sabia da história Nem nada Por que eu comprei? Promoção, simplesmente promoção Aí eu comprei, mas eu comprei porque tava em promoção E eu li atrás do livro que era uma recontagem dos contos da Disney Mais humana, menos fantasiosa né, digamos assim Não é isso gente Eu achei muito ruim, muito ruim Essa aqui é uma trilogia, eu tenho os outros dois Porque a promoção era um com os três, mas eu vou demorar pra ler A diagramação dele, esse livro aqui, você pode até achar que ele é um pouco grande né Mas ele tem 206 páginas de história É bem pouquinho, eu li em um dia isso aqui Mas eu li meio que pra me livrar, entendeu? Porque puta esgrila Nesse livro aqui, a história é uma recontagem da história da Branca de Neve Só que é contada principalmente a partir do ponto de vista da Rainha Má A autora tenta misturar alguns outros contos, fadas, nesse livro Então não é só Branca de Neve Aparece o sapatinho de cristal da Cinderela Aparece o Aladim Mas a história principal é da Branca de Neve A intenção era fazer com que a rainha parecesse mais humana Tentasse colocar um outro ponto de vista, né? Rolou Não convenceu, entendeu? Todas as partes que focavam na Rainha Má Eu achava que era meio louca A Branca de Neve Um pouquinho diferente da Branca de Neve Que a gente conhece da Disney Mas... Meio assim... E esse livro aqui, esse livro aqui poderia ser pra criança, né? Mas não Porque no meio do livro, do nada Mas é do nada mesmo Aparece um palavrão Ah, palavrão, ok, não tem problema nenhum Depois, do nada, aparece uma cena de sexo Não é como se você sentisse que aquilo faz parte da escrita, faz parte da história Parece que é uma cena jogada Um palavrão e as cenas são cenas jogadas pra te chocar É isso que eu tinha pra falar desse livro Eu não gostei Eu não gostei e eu dei pra ele Dei pra ele duas estrelas, eu acho No Bikits Por quê? Porque o final é mais interessante Que ela deu um revés aí na história Tentou manipular um pouco mais Mas, sinceramente Muito ruim Então a gente se vê na próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, dê like aqui Compartilhe nas redes sociais E a gente se vê na próxima Tá bom?